Vamos seguindo com o nosso programa e olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 3 quilos de skunk. Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Calma aí, Nakamura, calma aí. Não é esse skunk não, não é que prenderam o Samuel lá da banda skunk não. Calma, meu querido, deixa eu explicar. Tá aí, ó. Olha aí, essa apreensão aconteceu na tarde de ontem com a passageira de um ônibus de viagem, isso lá em Água Clara. Skunk é conhecido como a super maconha, né? Derivada aí da planta cannabis sativa e possui quantidade mais concentrada do princípio ativo tetra-hidrocannabinol. Ou seja, é uma droga que faz o cara ficar mais doido do que a maconha, doido. É, o cara que fumar esse skunk aí, o cara viaja, vai pro mundo da lua. É, o cara vai pro mundo da lua. É isso aí. Os policiais rodoviários federais estavam fiscalizando ali na unidade operacional da PRF quando abordaram, então, o ônibus que fazia a rota Campo Grande a São Paulo. E durante a entrevista com os passageiros, a mulher confessou que transportava o entorpecente em sua mochila e após a vistoria na bagagem, os policiais encontraram os tabletes da droga. E aí, tem todo aquele procedimento, o policial vai lá, questiona, fala, e daí, de onde veio essa droga? Quem tava, você vai levar essa droga pra onde? Ela disse que recebeu esse entorpecente em Campo Grande, na capital, e que ia levar ele pra Limeira, no estado de São Paulo. E ele afirmou que esse serviço, ela afirmou que esse serviço seria pra pagar uma dívida. Gente, sabe o que eu acho absurdo? Sabe o que eu acho absurdo? A pessoa tem dívida, eu também tenho dívida, né? O diretor também tem dívida, tá todo endividado, tá lá. Aí, ó, tá vendo? Tá todo endividado. Mas nem por isso, vamos optar pra ir pro mundo do crime. Vamos trabalhar. A casa do trabalhador aqui de Três Lagoas tá com mais de 100 vagas todos os dias. E a pessoa tem preguiça de ir lá na casa do trabalhador e procurar uma vaga. Aí, o que acontece? Não, vamos pro mundo do crime. Porque o mundo do crime é mais fácil, o dinheiro vem mais fácil. Agora, minha senhora, eu pergunto pra você, como é que vai ficar a situação aí na cadeia? Olha, o traficante, o traficante não tá nem aí, não. Aprendeu? Pra mim, tanto faz. Tô nem aí, né? Não é eu? Tô nem aí. O traficante fala isso. Agora, essa senhora aí, que poderia ser uma dona de casa, né? Que poderia ser uma trabalhadora honesta, aí acaba optando por esse lado do crime, acaba sendo presa e aí complica ainda mais a situação. Então, você que tá pensando em optar pelo mundo do crime, eu sempre falo aqui no Pulseira que existem dois caminhos. Dois caminhos. O primeiro é a prisão, nesse caso foi a prisão, e o segundo é a morte. O mundo do crime não dá muito certo, não. São esses dois lados. E nesse caso, essa senhora aí, que foi pega com a mala, com o skunk, né? Que não é a banda, se deu mal e se deu mal mesmo.